Boa tarde, começar o programa de hoje, nesta sexta-feira, 3 de janeiro de 2014, agradecendo o pessoal do Face. A Malu me fala todos os dias, Tony, olha o que tem de gente no Face acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, viu? Acreditam no nosso trabalho e nos dá a oportunidade de entrar no seu lar, aonde quer que você esteja, no seu comércio. Muito obrigado. As pessoas que me abordam aí pelas ruas da cidade, muito obrigado. Desculpe que às vezes as pessoas ficam olhando, né? A gente não sabe se é com a gente ou não. Eu já dei um furo uma vez. Estava passando, o senhor ficou me olhando. Falei, aí, tudo bem? Falei que tudo bem, não estou falando com você não, meu. Então eu fico na minha, né? Caraguatatuba, muito obrigado aí. Nossa audiência cresce a cada dia que passa na cidade de Caraguá e também na cidade de Ubatuba. E o prefeito... Como é que é o Moromizato? Qual é o primeiro nome lá do prefeito, Malu? Maurício Moromizato. Grande abraço, viu, prefeito? Ubatuba bombando, né? Chega a época de verão, a gente não consegue falar com ninguém, com o secretário, com o prefeito, porque a cidade está bombando. Aí depois é colocar a casa em ordem. Vem para a câmera 2 aqui, quero puxar a orelha de um prefeito aqui. Prefeito Barros, da cidade de Paraibuna. O senhor sabe o respeito que eu tenho aí pelo seu trabalho. Mas dá uma atenção aí para a população. Neste momento, nós estamos recebendo aqui muitas ligações a respeito da falta de água aí na cidade de Paraibuna. Por que está faltando água, hein? E aí é a terra do Felipe. O Felipe foi superintendente da Sabesp aqui em São José dos Campos. Eu não sei onde ele está agora. É meu amigo também. Ô, Felipe, dá um jeitinho aí, pô. A água aí é da Sabesp, hein? Está faltando água aí. E com esse calor, a falta d'água é inadmissível. E os ouvintes, os telespectadores, estão entrando em contato aqui com a produção e dizendo o seguinte. Nós estamos ligando, falando com a prefeitura. A prefeitura falou, ah, não posso fazer nada. Ou seja, lavam a minha... Nem dá para falar, lavam as mãos, porque não tem água, né? Ô, Sabesp, dá uma olhadinha se for competência de vocês. Não deixa faltar água. O pessoal está reclamando lá. Imagina uma criança em desidratação. Vamos trabalhar nisso aí? Vou continuar cobrando vocês, viu? Vem para um aqui. O corpo de um homem foi encontrado na tarde de ontem, próximo à mina de carvão, na estrada rural de Caçapava. A polícia está tentando identificar o corpo. Os policiais acreditam que o crime tenha acontecido há cerca de 30 dias, porque o corpo já estava em estado de decomposição. Então, será que vão encontrar aí o autor desse crime? Tenho certeza que sim, porque a polícia trabalha agora com uma equipe muito boa. Tem um outro corpo carbonizado que foi encontrado lá no recanto dos Tamoios. A polícia está perto de chegar até o criminoso. É só uma questão de tempo. Aguenta aí que nós vamos estar divulgando todos esses crimes que foram praticados. Agora a coisa anda na Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. É só esperar. Volta pra cá. Recebi ontem muitas ligações a respeito daquele caso que eu falei da SP-123, a Floriano Rodrigo Spinheiro, de dois policiais. Tinha mais dois sentados no banco de trás que não foram ainda identificados, né? E os dois da frente, inclusive um delegado, me ligando quem é, Tony e tal, e tentando passar o pano. Não adianta. Foi irresponsável. Sim, senhor. Não adianta ter a cueca de couro agora, porque vai ter que comprar uma de aço. Um homem preso após uma tentativa. Na verdade, eu vou explicar a história pra vocês entenderem. Madrugada, Zona Sul de São José dos Campos. Um indivíduo de moleta, uma moleta rosa ainda. A polícia militar recebeu uma ligação que havia um indivíduo dando tiro pra cima, com um revólver. A polícia foi lá pra checar. O cabo, ao chegar no local, o sujeito soltou a moleta. Vem pra um aqui. O sujeito soltou a moleta, tirou a arma, um revólver, cano longo, apontou pro policial. Aí, a casa caiu, né? O sujeito saca a arma. O cara fala, polícia, solta a arma. Ele saca a arma e aponta pro policial. Qual é a sua opinião? O policial espera que ele atire ou atira primeiro? Hein? Nós temos duas versões aqui. Tem a versão da bandidagem que vai dizer, espera, às vezes o cara não vai atirar em ninguém. Versão da polícia. Manda a bala porque o cara vai atirar. E a sua, telespectador? Coloca a matéria no ar pra gente acompanhar aí. Durante a madrugada, o indivíduo sacou uma arma e apontou para a guarnição da polícia militar. Os policiais atiraram três tiros. Os disparos atingiram a região da perna e também da pelvis. Ele está internado no Hospital Municipal de São José dos Campos. A ocorrência está sendo apresentada aqui no terceiro distrito e nós vamos mostrar agora. O delegado responsável pelo plantão está chegando e nós vamos mostrar aqui agora a arma que foi apreendida e trazida aqui pro terceiro distrito. Os dois policiais que estavam na ocorrência já estão preparados para conversar com o delegado e o indivíduo está sendo atendido no Hospital Municipal de São José dos Campos. Mostra ali a arma, Magaiva. Em volta das duas horas da manhã, os policiais receberam uma informação do COPOM e que o indivíduo armado estaria em atitude suspeita ali pra região do Vale do Sol. Deslocou a viatura para o local, foi feito o patrulhamento com busca ao indivíduo e as características e foi encontrado esse indivíduo ali na Praça Bahia de São Salvador. Nesse momento, os policiais desembarcaram da viatura, deram ordem de parada para o indivíduo, que estava bastante exaltado e não obedeceu a ordem de parada. E num certo momento, ele sacou da cintura uma arma de fogo, um revólver. E nesse momento, os policiais revidaram a iminência da agressão que estaria por vir e efetuaram os disparos na região do indivíduo, que foi alvejado e socorrido na sequência. Está sendo atendido no pronto-socorro da Vila Industrial? Isso, ele foi encaminhado diretamente para o PS do parque e depois transferido para o PS da Vila, onde está sob cuidados médicos. A arma dele está sendo apresentada agora, a autoridade de plantão. Isso, a arma está sendo apreendida pela autoridade policial, é um revólver de 6 polegadas, está sendo apreendido aqui para prosseguir com as devidas. Muito obrigado ao tenente, né, que gentilmente foi lá nos atender, muito obrigado, viu, tenente. E aos dois policiais, né, que tiveram ali, é isso aí, sacou a arma, apontou para você, não tenta, mete bronca, mete bala no cara, mete bronca. Por quê? Vai esperar o cara atirar em você? As duas versões. E o telespectador está dizendo o quê aqui? Atira nos caras, porque vai morrer, aí o policial morre, o que que acontece? Deixa a família e para receber o seguro ainda de 50 mil, acho que é 50 mil, né, do Estado, ainda demora um século ainda, ainda vão querer embromar para não pagar. Vem para a câmera 2. Ó, revólver e a munição. Aqui a gente mata a cobra e mostra o revólver, né? Então o cara está lá, e aparece que o quadro dele é grave, né, é a informação que a gente tem. Agora tem a muleta que vocês vão ver daqui a pouco, eu pedi para o MacGyver registrar aqui a muleta, o cara estava de muleta, meu. Aí, nós conseguimos levantar que ele trabalhava de porteiro. Olha a muleta do cara. Muleta rosa, meu! É brincadeira, hein? Ah, pelo amor de Deus. Bom, também o cara usa a muleta da cor que ele quiser, né? Agora, o que faria o cara com uma muleta rosa, com um revólver, atirando para cima? Não sei. Vamos torcer para que ele sobreviva e aí conte para a gente o que ele fazia com essa muleta rosa, né? Se é paraplégico mesmo ou não. Vem para cá. Durante a madrugada, cinco pessoas foram presas entre Caçapava e a cidade de São José dos Campos. Crimes diversos. E o bonde saiu de Caçapava e passou na cidade de São José dos Campos. Nossa câmera não deixou para depois. Nós fomos lá para conferir. E a rapaziada ali planilhando, esses dois estavam em São José dos Campos, no terceiro distrito, e o restante, né? Estavam dentro já do bonde, propriamente dito, né? Eles chamam de bonde isso daí. Imagina o calor que está dentro daquele troço. Está ali o Celção, sempre pronto, né? Para transportar esses indivíduos. E agora já deve ter chegado aí aos presídios de São José dos Campos. São Zanão, né? De Guaratinguetá. Porque em Caçapava não pode ficar mais. Agora é mulher, né? Aliás, mudou, né? Agora é homem. Acho que foram para Caçapava. E providências serão tomadas. Centro de detenção provisória, depois a polícia toma as providências aí. Mas parece que Caçapava agora é transição só, né? E jacarei também não pode. Para onde esses caras vão, hein? Guará? Eu acho que sim. Segura a onda um pouquinho aí. Eu estou melhorando, né? Eu comecei a entrar aqui, o pessoal me pegava uma água quente, fervendo pra caramba. Hoje, a coisa... E eu tomava água naquele copo de plástico. Às vezes furava o copo. Tá melhorando. Agora é copo de vidro e a água tá fresquinha. Eu volto já já, depois do intervalo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.